Bem vindos a mais um vídeo de The Case of the Golden Idol, no vídeo anterior nós fizemos o primeiro capítulo Complicações na Família e no vídeo de hoje vamos começar o episódio 4 Capítulo 2 A Herança Amaldiçoada Capítulo 2 A Herança Amaldiçoada Assassinato na Pequena Sereia Deixa eu ver porque ele está... Não, ele nem diz aqui. Estranho? Ele está reconhecendo como se eu estivesse com controle, mas eu estou sem controle, estou no mouse Janela Essa pista foi adicionada no painel de pensamento Por que aquele desgraçado me deu um bilhete quando ele sabe muito bem que eu não sei ler? Uma velha metade enferrujada de tesoura Um pedaço de pão dormido Você pode se esconder por alguns dias na velha casa do remador nas docas Tá bom, né? Deixa eu primeiro ver aqui Uma cama vazia, não está quente Uma flor Tá bom Um alçapão no telhado Eu achei que dava para abrir aqui para ver alguma coisa aqui em cima Mas pelo visto não dá para ver nada aqui A porta não abre Hum, estranho A porta também não abre aqui Vingança Está escrito Vingança RR com sangue na parede Eita Mais uma flor aqui Dessa vez Eu esqueci o nome dessa flor É tulipa Eu não lembro agora Eu jogo Star de Vale de vez em quando Mas eu não lembrei Não lembro o nome dessa daí É, vou deixar quieto Não lembro Essa pista foi adicionada no painel de pensamento Tá bom, né? Um anel com um rubi Uma bengala O homem não está respirando É, foi um corte na barriga Ao meu cálculo Ao meu cálculo Ao meu caro Ao meu caro, Maurício O relógio está batendo Tá Tá bom Eu já vou começar a colocar aqui um nome Eu acho que esse daqui pode ser o Maurice, vou deixar anotado? Vamos para um começo. Uma bacia com água levemente ensanguentada. Caro mestre... Feiro Orgulho. Que nome? Participei da despedida de nosso falecido irmão e aceitei a lembrança que ele concedeu a nossa irmandade em seu testamento. Enviarei esta carta amanhã, dia 10 de setembro. Espero que chegue até você sem atrasos. Já é meia-noite. Vou me deitar, pois este foi um longo dia. Que o clifo desperte. Iniciado Fergulho. Feiro Orgulho. Feiro Orgulho, na verdade. Que nomezinho, hein? Está quebrando a janela ali. Espera. Ela está aberta para cá. Mas tem caco de vidro no chão. Fragmentos de vidro na lama. Tá, parece que alguém... Será que foi dentro do quarto? Ele bateu na janela e depois abriu. Ela está aberta. Então os cacos de vidro eram para cair dentro do quarto. Só que como está do lado de fora, não foi alguém que tacou algo para dentro. E sim algo de dentro que foi para fora. Essa pista foi adicionada ao painel do pensamento. Alarme! Alarme! Uma invasão! Vigia Harry Parker. Deixa eu já colocar o nome dele aqui. Harry Parker. Parker. É você. Lanterna do vigia. Lança do vigia. Alarme do vigia soa. Ele fica rodando esse daqui. Ele é o segundo vigia, então. O que temos aqui? Um alçapão no telhado. Eu deixei por último que eu achei que isso aqui fosse abrir para mostrar alguma coisa aqui em cima. Mas não. Tá, vamos ver aqui embaixo. Que música! Tá bom. Bom, ainda dá para ouvir a música. Mesmo o áudio diminuindo quando eu falo. Pousada Pequena Sereia. Apresentação musical incrível de Evans. No dia 9 de setembro, o evento começará por volta das 23 horas. Tá, são 11 da noite. E é 9 de setembro. Então ele é o Evans. Ah, mamãe. Perdoe-me. Nunca mais jogarei com algo tão valioso para mim outra vez. Hum. Tá, deixa eu já colocar aqui o nome dele, Evans. Uma lâmina de navarra dobrável. Um violino. Uma chave. Tudo bem. Procurado. Robert Redruss. Fugitivo. Recompensa 58 libras. Ah, eu olhei de cabeça para baixo para ver se formava um outro rosto. Né. Vamos. Pena. Robert Redruss. Parece por causa da barba. Ah. Tá, eu vou colocar, vou deixar ele com esse nome. Primeiro tem uma noção. Pera, RR. Robert. Robert Redruss. Tá. Só uma bacia levemente ensanguentada. Hum. Não, nada aqui. Não, posso estar me confundindo. Depois eu falo o que eu estou achando. Conta. Green. Quatro galões de vinho. Briegel. Quatro galões. Três galões de vinho. Blair. Um galão de vinho. Ah, legal. Vou ter que descobrir quem é quem é que é que é que é que é bom. Por onde foi aquele maldito, garoto? Eu preciso muito mexer. Uma grande faca de cozinha. Um limão meio descascado. Um anel com muitas chaves. Caro Oscar Boyton. Então esse aqui deve ser o Oscar. Oscar Boyton. Chegou o nosso conhecimento que o bom dono da pequena série oferece seus serviços para quem deseja transferir produtos que são menos agradáveis às autoridades. Passarei aqui em três dias. Se ainda tiver espaço em seus barris de gin e estiver disposto a ganhar um dinheiro extra, entre em contato comigo. Tá. Oito de setembro. Hoje é nove. Então faltam dois dias. Tá bom. Tá, vou ver aqui. Porta da rua está fechada com um trinco. Ah, tá. Então não tem outro mapa aqui. Nove de setembro. Quarto. Dentes de leão. Williard Wright. Quarto. Bem-me-quer. Ash Blair. Uma noite. Tá, então... Não é Maurício esse aqui. Esse aqui é o Williard... Williard Wright. Já dá pra saber. Quarto dente de leão. Isso daqui é um dente de leão. VINGANÇA RR. Um pedaço de tesoura. Tá, isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Apenas lide com o próximo. É tudo sorte, de qualquer maneira. Uma mão de cartas. Três gélems e três centavos. Uma daga... Dois centavos, né? Dois centavos. Uma chave. Lembre-se que você, como agente de nossa empresa, deve refletir seus valores ao máximo. Nunca se atrase. O cliente vai embora do porto no dia 10. Seja persuasivo. Não aceite um não como resposta. Sempre obtenha o produto do cliente. Três. Seja eficaz. Assim que tiver o produto, entregue-o imediatamente a mim pelo entregador. Mais importante ainda. Não importa o que você faça. Atende-se a nossa reputação. Nossos nomes devem permanecer imaculados. Tá. Eu tô achando que isso aqui é o Ash Blur. Hum... Eu vou colocar isso... Só ouvir as dúvidas. Mas tem algo aqui... Quarto bem-me-quer. Isso aqui é um bem-me-quer, né? Eu poderia pesquisar. Mas... Não. Se eu pesquisasse, ia ser fácil demais. Ah, mas ele parece um bem-me-quer. É... Vamos ver. Deixa eu só aumentar aqui. Perfeito. Meu segundo monitor tá com um problema. Tá tela verde. Então, se eu não aumentar a luminosidade, eu não consigo ver o tempo que tá no gravador do OBS. Apareceu até ali em cima. Eu acho que deve ter aparecido, né? Tava pra gravar a tela. Fique calmo, John. Ele era um cavaleiro perfeito. Ele me pagou uma bebida e depois se retirou por cima. Ela também tem uma chave. Uma lâmina de estilete. Para a Anne. Então, ela é a Anne. Você é linda como uma rosa. Por você aceitarem qualquer troca. Anne, você é como uma taça de vinho. Seu cabelo é lindo, lisinho. Se na mina eu ouro encontrar a mim, você sempre vai amar. Seu leitãozinho cheio de amor. Será que era esse ou era o outro? Diga-me o que é aquele homem que tem que eu não tenho. Tá. Ela falou que o nome dele era... John. Já vou anotar aqui antes que eu esqueça. Esse aqui é o John. Sete centavos, uma chave e um florete. Tá. Ah, que legal. Agora tu me quebra. Tá. A, B. Ash Blair. Tá. Ash Blair. Perdeu o que parece. Ou não. Eu não entendo isso. Ah, legal. Tá. Esse aqui é o Ash Blair. É o John. É o John. É o John. O John... Brigg, talvez. Vamos ver. Talvez seja o John Brigg. Ag. A, G. N, Green. Pode ser N, Green. Deixa eu colocar aqui, N, Green. É o único G que tem aqui. Então faz sentido. Eu peguei todas as pistas também. John Brigg. Oscar. Hmm. Oscar Bridge? Hmm. Faz sentido. M, E, M, E. M, E. M, E. Ah, pode ser M, E. M, E, Evans. Cadê? Ué? Aqui. Onde você que seja? M, E, Evans. Então, Evans fica embaixo. M, E, M, E, em cima. Nossa, o Instituto é certinho. Boa. Já facilita pra caramba. Tá, vamos lá. A, G. Foi N, Green. Depois o Willard Wright. Depois a N, Green de novo. Pelo jeito ela tava ganhando. Eu acho. Não entendo. J, B. Hmm. Foi o John Brigg. Hum. Tá. Talvez seja Oscar Blair? Não. Hum. Se eu colocar esse aqui vai dar como errado, né? Tá, então esse aqui não tá incluso. Oscar Boynton. Perfeito. Então. Esse aqui jogou também. Tá. Como eu não entendo isso aqui. Provavelmente deve ser de calcular. Mas ainda assim eu não faço ideia. Dá pra ver que o Maurice Evans, ele perdeu bastante. Então, isso é por questão de cálculos. O Willard Wright, ele ganhou. Que foi o que mais teve pontuação. Depois ficou entre a N. E o Oscar Boynton, ele só tentou uma vez e conseguiu dois pontos e depois foi decaindo e ficou em um ponto. Ficou horrível. O John Brigg, ele perdeu muito. Depois foi a N e o John. Eles tentaram uma revanche. E aí veio o Ash Blair. Tá. Hum. Entendi. Tá. Nananã. Entrou no quarto de nananã. Pelo... Pera, por que que teria o alçapão nos dois aqui? A porta, ela não abre. Tá trancada. Quem tava nesse daqui... Ash Blair. Tá. Eu acho que foi... Ash Blair que entrou no quarto de... O Willian Wright. Vou até colocar aqui de novo Willian Wright. Pelo alçapão. Enquanto... Hum... Tá. Enquanto o Ash Blair. Morris... É... Talvez seja. Hum... Esse aqui eu vi em algum outro episódio. Não lembro. Hum... Enquanto... O Ash Blair e o Maurice... Evans... Hum... Ah não, pera. N. John... Ah tá. O Maurice, ele tava tocando a música. Então... O Ash Blair... A N. Green... E o outro que eu esqueci o nome. O John Bridge. Cadê? Não. O Ash Blair. Mas não pode. O Ash Blair tá jogando. Aqui eu já vou colocar o... John Bridge. Aqui provavelmente é o... Não, não é o Maurice. Não, é o... O Oscar Boynton. Houve uma briga no andar de cima. E o Willian Wright foi apunhalado com... Aí me complica. Vê que o Crash Blair tá usando. Uma adaga. Tá, uma adaga. Ah, eu acertei algumas coisas, mas errei a maioria. Tá, vamos ver aqui a ordem de novo. O Willian Wright, ele estava junto jogando com o Maurice e com a Anne. Aí depois a Anne, o John e o Oscar estavam jogando. Então é John, Oscar e a Anne. Sim, até aí tudo bem. Ash Blair entrou no quarto de Williard pelo alçapão, enquanto Oscar, Boynton, Anne Green e John Bridge jogavam cartas com música alta. Houve uma briga no andar de cima. Ah tá, peraí, eu inverti aqui. É o Willi Wright. O pergaminho foi preenchido. Um homem de nome Ash Blair rastejou para o quarto de Williard passado pelo alçapão. Uh, ganhei uma conquista. Passando pelo alçapão para roubar algo importante. Mas quando abriu a caixa de música, ele acordou Williard e em uma luta se seguiu. E uma luta se seguiu. Na briga, Ash esfaqueou Williard e tentou incriminar um fugitivo. Ah, que foi aquele cara. Por isso que ele estava ali. Ah, perfeito. Bom, terminamos aqui. Pequena sereia. Bom dia, estalaje... Estalajadeiro. Sobre que um homem foi morto aqui há uma semana. É um condenado louco... É, um condenado louco matou ele. Agora dá-o fora. Ah tá, esse aqui é um tipo de carruagem. Agora que entendi. Conte um imagem sobre a morte de Williard Wright. Farei valer a pena. Hum. O vídeo bruto ficou com muito tempo. Quase três horas. Eu demorei muito pra resolver o caso. Então eu resolvi dividir. Em partes a melhor. E se nos próximos vídeos eu conseguir fazer mais de um capítulo, mais de um episódio por vídeo, aí eu faço. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. E meu canal principal tá na descrição do vídeo. Caso quem não conferir. E na semana que vem a gente faz o caso 5. E na semana que vem a gente faz o caso 5. E na semana que vem a gente faz o caso 5. E na semana que vem a gente faz o caso 5. E na semana que vem a gente faz o caso 5.